O que é o professor Rogério Camões? O que é o risco que ele se colocou? Porque a gente até que não é do Rando, falando que foi Manela e tal... É, eu escutei falar disso. Fala um pouquinho aí, professor, o que que significou aquilo? Se estava programado? Como é que foi a sua sensação na hora, vendo o Anderson se colocar naquele nível de perigo? Assim, Alonso, eu acho que a galera também aí que acompanha o PVT, cara, estava no corner do Anderson, eu, Ramon, Pedro Rizzo e Edelson, né? E, na verdade, aquilo ali não foi programado. Pelo contrário, né? Tinha toda uma estratégia para o Anderson seguir. E no desenrolar da luta, logo no começo da luta, o Stefan Bona conseguiu colocar o Anderson na grade. E ele se defendeu muito bem ali, realmente, ele se defendeu ali na grade. O cara não conseguiu colocar ali para baixo. E o Anderson se aproveitou desse momento, depois dele narrando a luta, porque ele falou que ele sentiu o Stefan Bona gastar muita força ali para tentar colocar ali para baixo. E sentiu a respiração dele, sentiu ele ofegante. E ali ele ganhou confiança justamente para desempenhar aquele... Abaixou a guarda ali, tomou umas bombas, mas ele falou para mim que não sentiu a mão do cara pesada. E depois o Stefan Bona deferiu um chute, que ele se deslocou. Ele deu dois passos para o lado, o cara chutou a grade. Ele voltou para o mesmo lugar, né, cara? Ele teve a capacidade de voltar para o mesmo lugar, de guarda baixa, e começar a esquivar, né? Se esquivou de todas as bombas que o Stefan Bona jogou. E eu estava do lado dele, eu vi que o Stefan jogou mesmo com toda a força. Realmente ele imprimiu ali numa... Acreditou que de repente poderia derrubar o Anderson. Agora, assim... Depois eu perguntei ao Anderson, né, cara? O que é que passa dentro de você? O que é que passa na tua cabeça? É num momento desse que você arrisca tanto? Eu falei, não mestre, eu não arrisquei não. Eu treino para isso. Eu treino para isso. E como eu senti que ele gastou muita força, eu senti que a mão dele já não ia vir com muito peso. Então... Ele sentiu pela respiração, né? Ele sentiu pela respiração. Agora você vê... E teve um momento ali, né, no desenrolar disso, que os correm, tá? Todo mundo os correm. E todo mundo começou a dar, a falar para o Anderson, sair da grade. Anderson, sai da grade, cara. Sai da grade, sai da grade. E ele no meio dessa trocação franca, vindo bombarizando aquele lado, ele parou, fez um gesto para a gente, pediu para a gente ter calma. Calma que estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Então, quer dizer, apesar de estar sete anos com o Anderson, acompanhando os treinos, os pais do Anderson, eles acabam sempre surpreendendo com alguma coisa inesperada. E, sinceramente, né, professor? Deixa vocês de cabelo em pé, né? Não, nessa hora... Você e o riso ali... Não, o Pedro e o Ramon. Porque era nível de desespero ali. O Ramon... O Pedro ficou apavorado. Ele falou para mim, cara, eu estava apavorado. Eu realmente, eu fiquei preocupado, cara. Porque eu falei, cara, vai tomar uma bomba dessa, pega chão. Mas, cara, assim, durante todos esses anos, você nunca viu o Anderson tomar uma mão e cortar. E você nunca viu o Anderson tomar uma mão e cair. Então, na verdade, o cara tem alguma coisa de sobrenatural. Como disse o meu colega do combate do Luciano Andrade, Matrix, né? Parecia o Matrix, né? E, na verdade, é o seguinte. Eu, depois da luta, revendo a luta, parecia filme de Jet Li, cara, aquilo ali. Parece até que foi programado. Na verdade, parece que foi programado. Porque foi tão fácil para o Anderson, né? A luta foi tão fácil para ele que você fala, cara, como é que esse cara tem essa capacidade de fazer isso tudo? Eu acredito assim, cara. Eu acho que o Anderson, ele tem uma visão... Ele tem uma visão, ele consegue antecipar os movimentos do aniversário. Então, ele tem uma visão muito ampla, né? E eu acho que também o tempo que ele treina, a capacidade dele... Isso aí, realmente, teria que estudar o Anderson Silva para você entender esse cara. É uma tese aí de mestrado, né? Uma tese de mestrado. Porque, na prática, cada dia ele apresenta uma novidade dessas. Sendo na luta... Alonso, você já esteve aqui, você já viu ele fazer isso no treino? Já vi, já vi. Ele começou de ver ele fazer isso, treinando ele faz. Então, é o seguinte... O cara treina e executa na luta. Agora, você tem que ter muita confiança, né, cara? E o que se coloca em risco à frente do público, né, cara? É realmente... E isso é que eu acho que as pessoas não entenderam e eu acho que valorizaram um pouco o que foi feito. Porque o cara tinha muito a perder. Fazer aquilo ali, eu acho que realmente foi um... É, dentro do Brasil, né, cara? Um evento dentro do Brasil, um cara mais pesado, que realmente é mais pesado, mais forte. Agora, ele arrisca. Ele sempre arriscou, né, Alonso? Na verdade, o Alonso é um cara que sempre arriscou. Eu acho que o diferencial do Alonso é que ele arrisca e acredita muito no potencial dele. Então, eu acho que o maior diferencial que ele tem, hoje por estar no patamar que ele está, é porque ele é um cara que arrisca muito. Eu já vi ele arriscar movimento de game. Ele ficar vendo um game antes da luta e falar assim, eu vou dar esse golpe na luta. Eu já vi ele fazer a mesma coisa na luta e arriscou o golpe e deu certo. Então, isso é dele. É uma coisa pessoal que eu acho que nenhum estudo vai conseguir levantar o porquê disso, né? Falando da questão... Esse final de semana, né, quer dizer, o esporte está crescendo. Vocês estão fazendo muitos campeões, muitos atletas aqui. O time Nogueira também está fazendo muitos atletas. Eu também, cara. E esse final de semana a gente viu até um fato curioso, né? De um lado do corner, Josuel destaque. Do outro lado do corner, Ramon Lemos. Capitão contra Solgado na luta das patentes no Jungle. Como é que você encara isso aí? Como é que é esse fogo cruzado? Como é que você fica nessa situação na hora de definir aí, quer dizer, parceiro de treino se enfrentando? Como é que você vê essa questão? É. Na verdade, isso aí não foi programado. Isso aí foi um fato que aconteceu. Até porque eu e o Ramon, principalmente, a gente estava aqui treinando o Anderson e eu estava treinando o Eric também para a luta. E essa luta aconteceu, foi casada nesse período, né? Que a gente estava muito voltado para o treinamento do Anderson. Só que a luta do capitão caiu, era um argentino caiu. E a luta do soldado caiu. Então foi remarcado e eles fizeram o quê? Casaram a luta do capitão e do soldado. Só que eu não tive conhecimento disso nem Ramon. Cara, eu fui saber disso na sexta-feira, antes da pesagem. Eu estava dentro do banco, o Arizinho me falou que o soldado ia lutar com o capitão do Corinthians. Então eu liguei para o Ramon e falei, pô Ramon, olha só, cara. Eu não sabia que o capitão era do Corinthians. O destaque eu não sabia, cara. E como é que a gente faz? O Ramon falou, o Rogerão também não sabia. Mas agora não tem o que fazer. A gente vai ter que deixar os caras lutarem. Eu acho assim, o Anderson é do Corinthians. Então, na verdade, a gente não tem a mínima intenção de cruzar o lutador do Corinthians com a X-Jean. Já sei que isso vai dar polêmica, porque as pessoas pensam que todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que lutar. Mas a gente tem uma proposta, a X-Jean até com o Corinthians, de fazer um intercâmbio entre os lutadores. Os atletas do Corinthians já estiveram treinando aqui há um mês. E a gente tem a proposta de levar os atletas do X-Jean para treinar no Corinthians. Então, na verdade, é um intercâmbio para os atletas crescerem entre si. Então, na verdade, foi um fato isolado. Certamente isso não vai acontecer mais. Eu acho assim, até a luta foi um lutaço, os dois fizeram um lutaço. Eu acho que foi uma das melhores lutas da noite. Agora, eu até dei uma declaração antes. Eu, da minha parte, peço desculpa ao Ramon por não ter me antecipado e realmente visto que de repente daria para mudar. E tenho certeza que o Ramon, eu falei com ele no telefone, ele também se desculpou. E no final ficou tudo acertado. Eu acho que também é o seguinte, é o esporte em si. Então, pelo esporte, a luta foi feita. Agora, pela situação, Anderson Silva, Ramon, destaque, Rogerão, a equipe unida, a gente vai procurar não casar mais. Falando nisso, uma questão que é muito perguntada aqui, você já deve ter respondido várias vezes, mas eu tenho que perguntar. Com o fim do Strike Force, a possibilidade de Jacaré ir para o UFC é grande. O Jacaré, pelo que a gente vê, está evoluindo. Como é que você veria essa possibilidade aí de dois atletas da casa, que treinam no X-Team, se enfrentarem Jacaré e Anderson? Quer dizer, é uma possibilidade remota tendo em vista, mas é uma pergunta que tem que ser feita, até tendo em vista a evolução do esporte. Sim, na verdade é o seguinte, tanto o Anderson quanto o Jacaré foram projetos. O Jacaré quando chegou na X-Team para treinar, isso já tem quatro anos, o Jacaré estava no Dream, Japão, bem distante da questão do UFC. Mas, lógico, teve a conversa com o Jacaré e a gente falou, Jacaré, o nosso 8-3 do UFC é o Anderson Silva. E o Jacaré foi para o Strike Force, só que a gente, durante esse período todo, o Jacaré sempre foi renovando o contrato com o Strike Force, porque o Anderson, o contrato do UFC está acabando. Então a gente fez um projeto que quando o Anderson estivesse saindo, o Jacaré estaria entrando no UFC. E essa luta nunca vai acontecer, cara, isso não é conversa minha. É conversa de Jacaré e Anderson, isso foi feito aqui na última semana, os dois se encontraram, conversaram, até porque houve uma declaração na mídia um pouco infeliz, assim, do Jacaré, que o Jacaré é um cara que gosta muito de brincar, ele é brincalhão. Então ele não é brincadeira, ele falou, mas se a gente se encontrasse, o bicho ia pegar. E as pessoas interpretaram como que o Jacaré tivesse aceitado a luta. Ele nunca desafiou, e essa luta não acontece. Eles chegaram a se encontrar aqui então? Eles se encontraram aqui, tiveram uma conversa agora na semana passada, e os dois estão de acordo. O Jacaré é um cara de palavra, falou, Anderson, eu não tenho a mínima pretensão de lutar contigo, jamais vou lutar, a gente é da mesma equipe. Foi um mal entendido, e assim, como a gente sabe que o Anderson está se aposentando, o Jacaré indo para o UFC, ele vai começar a história dele dentro do UFC, e não vai ter a mínima possibilidade dele cruzar com o Anderson, porque o Anderson está de saída e o Jacaré está chegando. Então, para a gente foi o nosso plano, para não ter um atreto dentro da equipe, para não ter essa possibilidade de ter, porque é o seguinte, se os dois fossem lutar, quem é treinado? Como é que eu ia preparar o Jacaré e o Anderson? Como é que o destaque ia preparar o Jacaré e o Anderson? Seria impossível, alguém ia ter que ir embora. Então, nenhum dos dois vão embora, nunca, porque isso aqui é a casa deles, o Anderson está aqui há sete anos, o Jacaré está há quatro anos. Então, isso aqui, olha, eu sei que as pessoas não entendem, mas dentro da arte marcial existe o princípio, o princípio da arte marcial existe uma coisa que chama honra. Então, a honra o cara tem que cumprir, então os dois são homens de honra, os dois são homens de palavra. Então, independente de dinheiro, independente de fama, antes de tudo, todo mundo aqui é honrado, todo mundo aqui honra a palavra. Então, se teve uma palavra no começo, ela vai até o final. Então, essa luta não acontece. Eu sei que, infelizmente, muita gente queria ver Jacaré e o Anderson, mas tem tanto lutador aí para os dois se enfrentarem que eu acho que não tem essa necessidade também. Pessoal, obrigado pela entrevista aí. Valeu.